Olá a todos! Hoje, estamos explorando o medicamento chamado Zidlig, também conhecido pelo seu nome genérico, Idelalizib. Como sempre, nossa discussão é para fins educacionais. Para consultas ou preocupações relacionadas à saúde, consulte sempre um profissional médico. Descrição Zidlig, com seu nome genérico Idelalizib, é um comprimido oral que pertence à classe de medicamentos conhecidos como inibidores de quinase. Ele funciona interferindo no crescimento e disseminação de células cancerígenas no corpo. Zidlig é especificamente aprovado pela FDA para o tratamento da leucemia linfocítica crónica, LLC, linfoma non-hodgikin de células B foliculares e linfoma L-linfocítico pequeno. É usado em pacientes que receberam pelo menos duas terapias sistêmicas anteriores e para quem a quimioterapia ou o transplante de células-tronco podem não ser apropriados. Ao direcionar moléculas específicas envolvidas no crescimento de células cancerígenas, Zidlig oferece uma abordagem direcionada ao tratamento do câncer. Advertências Zidlig está associado a várias advertências. Pode causar efeitos colaterais graves, incluindo problemas hepáticos, diarreia ou colite, problemas pulmonares e infecções. Pacientes que tomam Zidlig devem ser monitorados para essas condições. Também é importante notar que Zidlig pode causar danos a um bebê ainda não nascido. Portanto, mulheres grávidas devem evitar usar este medicamento. Antes de tomar este medicamento Antes de começar a tomar Zidlig, é crucial discutir com seu médico qualquer alergia que você possa ter ao medicamento. Aqueles com problemas hepáticos, problemas pulmonares ou um histórico de infecções devem informar ao seu médico. Se você está grávida, planeja engravidar ou está amamentando, é essencial consultar seu médico. O monitoramento regular é aconselhado para aqueles que tomam Zidlig para verificar efeitos colaterais e garantir a eficácia do medicamento. Você não deve tomar Zidlig se tiver insuficiência hepática grave. Antes de começar o medicamento, informe ao seu médico se você já teve problemas hepáticos, problemas pulmonares ou infecções. Também é essencial informar ao seu médico sobre todos os outros medicamentos que você está tomando, incluindo medicamentos prescritos e de venda livre, vitaminas e produtos à base de plantas. Efeitos colaterais Como todos os medicamentos, Zidlig tem potenciais efeitos colaterais. Alguns efeitos colaterais comuns incluem diarreia, febre, fadiga, náusea, tosse, pneumonia, dor abdominal e erupção cutânea. Efeitos colaterais mais graves podem incluir problemas hepáticos, diarreia ou colite graves, problemas pulmonares e infecções. Se você experimentar qualquer sintoma incomum ou efeitos colaterais que sejam graves ou incómodos, é essencial consultar seu médico imediatamente. Interações Zidlig pode interagir com outros medicamentos. É crucial informar ao seu médico sobre todos os medicamentos, suplementos e produtos à base de plantas que você está tomando atualmente para evitar possíveis interações adversas. Dosagem A dosagem correta é essencial para a eficácia de qualquer medicamento. Sempre siga as recomendações do seu médico ao tomar Zidlig. O monitoramento regular e check-ups periódicos podem ajudar a garantir a eficácia e segurança do medicamento. A dosagem exata dependerá da condição específica que está sendo tratada e da saúde geral do paciente. Sempre certifique-se de estar tomando a dose correta e nunca altere sua dosagem sem consultar seu médico. Evitar Ao tomar Zidlig, é aconselhável evitar atividades que possam aumentar seu risco de sangramento ou lesão. Tenha cuidado extra para prevenir sangramentos ao se barbear ou escovar os dentes. Evite contato com pessoas que têm infecções, pois Zidlig pode facilitar que você fique doente. Perguntas frequentes Uma pergunta comum sobre Zidlig é sobre seu uso em crianças. Atualmente, a segurança e eficácia do Zidlig em indivíduos com menos de 18 anos não estão bem estabelecidas. Sempre consulte um médico para qualquer dúvida específica relacionada a este medicamento. Conclusão Isso conclui nossa visão geral sobre Zidlig. Lembre-se, esta informação é destinada a fins educacionais e não deve substituir o Conselho Médico Profissional. Sempre consulte um médico para qualquer dúvida ou preocupação. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado.